Um dos prédios mais famosos de São Paulo que abrigava o antigo Banespa vai ser reaberto ao público amanhã. Obras da arquitetura como esta atraem muitos turistas para a capital paulista que hoje completa 464 anos. Um roteiro cheio de beleza e história. De onde quer que você esteja, ali está ele. Imponente, inconfundível com a bandeira do estado de São Paulo no topo. E agora de portas abertas ao público. A silhueta dele é símbolo de São Paulo. Então é convidar esse paulistano, esse turista a visitar um símbolo que ele sempre viu, mas ele nunca entrou. Construído em 1947 para ser a sede do antigo banco Banespa, o edifício foi inspirado no Empire State Building, um dos prédios mais famosos de Nova York. Por 20 anos foi o edifício mais alto da cidade. São 35 andares, 13 estarão abertos à visitação. Depois de dois anos fechado, o local se transformou em espaço de cultura e de lazer. Dentro, móveis e objetos de época que passaram despercebidos pelo tempo ganham destaque. Como este lustre de 13 metros de altura e que pesa uma tonelada e meia. Ele fica logo na entrada. Aqui, antigo e novo se misturam. Por que não? E encantam. A cada andar, uma nova experiência é capaz de agradar a todos os gostos. Tem até pista de skate nas alturas. E essa é apenas uma das muitas atrações arquitetônicas que a maior cidade do país oferece. A maioria está aqui no centro de São Paulo. Algumas com esta vista inesquecível para nenhum turista botar defeito. Do alto, dá até para esquecer por um minuto a loucura e a correria lá de baixo. Estamos a 116 metros de altura. Mas não é apenas isso que torna grandioso o edifício Copan. Projetado por Oscar Niemeyer, ele tem a maior estrutura de concreto do país. Vivem aqui mais de 5 mil moradores. E ainda sobra espaço para abrigar no térreo 72 lojas e restaurantes. Como é uma das obras de Niemeyer mais conhecidas, mais retratadas, mais fotografadas, mais publicadas, todos os estudantes, arquitetos estrangeiros, quando vêm para São Paulo, um dos primeiros endereços ao Copan. Bem próximo dali, impossível não se encantar com o Teatro Municipal. Obra centenária, inspirada na arquitetura clássica. O teatro também foi palco de momentos importantes da história. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, a Brecherê, a Dica Ovalcante e a Vila Loucos, tá certo? Esse grupo fez a famosa Semana de Arte Moderna, instalada aqui dentro desse teatro, que é com testos ideais de 1911. Para quem visita São Paulo, a parada aqui é obrigatória, nem que seja para uma foto. Ah, é muito lindo, né? É uma estrutura muito bonita e é um ponto bem marcante aqui de São Paulo.